Isso é o Andrézinho A minha casa vai alargar De tanto sofrer, de tanto chorar Volta a beber, sem você vou voltar A ligar Você é tudo que eu preciso Razão do meu sorriso Eu só voltar sorriso e tu voltar Eu não sei pra onde vou Sem o seu amor O coração tá só metade Eu não sei pra onde vou Sem o seu amor Vou morrer de saudade Eu não sei pra onde vou Sem o seu amor O coração tá só metade Eu não sei pra onde vou Sem o seu amor Vou morrer de saudade Isso é o Amézio